Vamos lá, menino do Vini Modas, coloca na tela aqui. Seja bem-vindo, hein? Prazer, todo meu. Mais uma vez estar aqui no seu programa. Ô, legal. Se apresenta para o pessoal aí. Sou o Vinícius, jogador do Vini Modas Futebol Clube, escritório ideal. Bacana. Daqui a pouco nós vamos bater um papo, então? Falar sobre o seu time, hein? Vamos lá. Então tá certo. Futsal de férias, durante a semana estaremos aí trazendo algumas equipes, representantes, é claro, de algumas equipes, aos nossos estúdios. Hoje aqui, quem está presente é o garoto aqui do Vini Modas. Vou deixar com você, Cláudio, a primeira pergunta aí. Vamos lá. Muito bem. Tudo bem, compadre? Bom. São Paulino? São Paulino. Roxo? Roxo. Bem roxo mesmo? Roxo. Tá bom. Ô, velho, me conta uma coisa. O seu time começou com o patrocínio, né? De uma empresa que é sua. Isso. Não é? Hoje tem o patrocínio do escritório ideal, mas Vini Modas é um nome já tradicional no futsal androvinense, né? Isso. Já estamos aí indo para o quarto ano com essa equipe já. E... Você sempre jogou nela? Sempre jogou nela. Neste campeonato, torneio de futsal, de férias, como é que vocês estão? Fizeram quantas partidas? Como foi o resultado? Nós fizemos uma partida que foi na abertura contra o Newcastle e ganhamos de 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. E hoje à noite vamos fazer a segunda partida contra a equipe do Gasparelli. Hoje você joga contra o Gasparelli e a primeira partida que vocês ganham em 3 a 0, vocês estão disputando a Série Prata. Série Prata. Série Prata. Nesses quatro anos, vocês chegaram já a chegar à Série Ouro ou não? Sempre a Série Prata? Sempre a Série Prata. O que vocês almejam nessa Série Prata? É, esse ano passado a gente até deu uma entrevista aqui, foi no Quase. No Quase. Na segunda fase a gente encarou a equipe do Santo Antônio, fomos eliminados por eles. Eles estão na ouro agora e esse ano a gente almeja chegar à Série Ouro. Pô, bacana. Pelo menos até a final aí pra... Santo Antônio que se não me engano levou uma chambada ontem, né? Então, vamos ver a tabela então? Vamos lá. Vamos ver a tabela? Ó, o Grêmio Esportivo, né, perdeu pro Taurus do PJ. Olha o Coquinha aí, pô. O Coquinha no gol, rapaz, depois eu vou contar o Coquinha e ver se o Coquinha... Ele jogou ontem, né? Já, deve ter, jogou ontem, né? Eu acredito que tenha jogado. O time ganhou, acho que ele não jogou não, hein? É, eu acho que não, hein, Cláudio. Pela Série Prata? Você teve lá na quadra ontem, né? Não, não teve lá na quadra ontem. Puxa vida. Mas tudo bem, olha, o Taurus do Pereira Jordão B venceu o Grêmio Esportivo por 3 a 2. Já o Santo Antônio da Série Ouro é a segunda derrota do Santo Antônio, se não me engano, hein? Tem que segurar, porque... E o BDK, meu amigo, 9 a 0, aí puniu o Keston. Poxa vida, hein? O BDK, rapaz. Esse BDK já teve melhores fases, né? É, ano passado eles participaram da Série Prata também. Série Prata? Foram até mais ou menos, né? Não, se for pra ouro. Não, não, não. É Série Prata. Ah, não, não. É Série Prata. É Prata. Mas aí foi mais ou menos. Agora, se só tá levando chambada, pancada? É, esse ano eles não estão levando sorte, mas em duas partidas ainda dá pra eles reverter, né? É, tá muito cedo ainda pra fazer um... É, tá muito cedo, né? Olha, nós teremos jogos hoje aí. Vamos lá. Na tela. Não, jogo do Brasil não. Aí, isso. Agora sim. O Carmelo Futebol Clube vai enfrentar o Dependente. O Sereno vai enfrentar o Pumas Porto. E o Vini Modas, Escritório Ideal, vai enfrentar o Gasparelli. Isso mesmo. Os jogos já começam hoje às 19 horas e 15 minutos. O Vini Modas, Escritório Ideal, vai fechar a rodada de hoje contra o time do Gasparelli. Você joga que posição? Eu jogo de Alipivô. Alipivô. Isso. Você que comanda o time lá, rapaziada que vai entrar, tem um técnico, como é que é? Explica pra gente. Não, no começo do time eu comandava, só que não dá pra você jogar e comandar, você não faz nada bem feito. Então, eu, desde o ano passado a gente tá com o técnico Fabrício Gasparelli, mas ele tá no Vini Modas, então hoje vai jogar contra o sobrenome dele. E ele que comanda, dei carta branca, e ele que comanda. Apesar que na primeira partida eu não joguei porque eu torci o tornozelo, agora a segunda, se ele me relacionar eu vou com tudo. Como é que está o time do Gasparelli? E com quem você joga hoje? Ó, eles jogaram uma partida também, eles empataram 4x4. Placar elástico, né? É. Mas é uma equipe boa, de tradição. Vocês ganharam de 3x0. 3x0 do Newcastle. Ou seja, pelo que dá pra entender do Gasparelli, tem um bom ataque, mas a defesa confessa um pouco. Então, eu acompanho só o primeiro tempo. O primeiro tempo eu acho que eles estavam ganhando de 3x1, 3x2, aí depois eu fiquei sabendo que eles, eu fui embora e fiquei sabendo que eles deixaram empatar, ficou 4x4, mas tem vários jogadores bons ali e tem que prestar atenção, vai ser um jogão, um jogo bom. A parada vai ser dura então. Vai, vai ser um jogão hoje. O primeiro jogo, até o time pegar a embocadura, sentir o campeonato e tal, são bem complicados não são não? É. Mas o primeiro, assim, já tem aquela, o pessoal tá mais tenso, estreia e tal, e depois vai ir. O segundo também fica meio assim, aí depois do terceiro em diante, aí vai embora. Vai assentando, né? É. De preferência empatar os dois jogos, tá bom. Agora o Duro se perdeu um jogo, perdeu outro, aí chega no terceiro. É. Agora a gente tá bem aqui. Então hoje nós vamos ter, vocês que venceram a primeira contra o Gasparelli, que empatou a segunda. Deve dar um jogo equilibrado, né? É, vai ser um jogo bom. Bacana, show de bola, show de bola. Olha, obrigado por ter vindo aqui. Eu gostaria de, antes de fazer uma pergunta, o, você já disse que o, é o Fabrício, né? Que é o seu treinador, né? Isso, o Fabrício Gasparelli. Me conta uma coisa, e no futebol, você participa de alguma coisa? De algum time, alguma coisa? Joga pra alguém? Eu jogo. No futebol. No de campo, a gente tem equipe também. Com o mesmo nome? É, Vila Modas. Ah, legal. E como é que é no, tem participado efetivamente desses campeonatos que nós temos aí? No Varziano, a gente começou ano passado. A gente não foi muito bem, não conseguimos se classificar pra próxima, pra segunda fase. Mas esse ano, já tô indo atrás de alguns jogadores, fechando algumas parcerias pra... Nossa, o cara já tá vendo, né? Jogador de destaque, pegar o passe, aquela coisa e tal, fazer um contrato, né? É, tem que, pra fazer bonito esse ano, o campeonato varziano. Quem você se esperou no futsal? Se você acha que é o cara, assim? Lembra? Ó, eu gosto muito do Fininho, quando ele jogava, né? Vixe, joga muito. Bacana. Seleção brasileira, cara, era fantástico. Jogava muito, jogava muito, né? Mas você é da antiga, então, hein, velho? Ah, faz tempo já que eu tô acompanhando. Esse Fininho aí, esse Fininho já deve estar com uns 200 quilos. É, já vi, 60 anos mais ou menos, né? Por aí, daí pra mais. Mas tá bom, então, olha, nosso tempo já deu, já, né? Obrigado por você ter vindo aqui, bater um papo com a gente, né? E falar um pouco aí do Fininho, mas fica à vontade, pode ir. Só falar uma coisa, no passado, na entrevista que a gente deu, eu falei do churrasco, vocês falaram que eu não tinha combinado com vocês. Hoje vai ter o churrasco, vocês estão convidados, já tô dizendo, né? Não tem uma resolução. É, vocês estão convidados. Que time que você torce, time do coração? São Paulo. São Paulo. Ninguém é perfeito, né? Fazer o dinheiro, né, gente? 3 a 0 na Copinha. Eu falo isso por causa da Copinha, né? Que nós temos que tirar o sarro agora, porque depois você sabe como é que é, né? O outro não começou, enquanto o outro não começou, a gente tá vivendo as glórias desse campeão da Copinha. É, verdade. Tá certo, olha, um abraço pra você, tá certo? Um abraço também pra sua esposa que tá presente. Qual o nome da esposa? Kátia. Kátia, tá certo. Então, olha, bacana, hein, Kátia? Kátia, a esposa vindo junto aí, né? É bom, pessoal. É capaz dela sair daqui pro hospital. Eu tenho nove meses e já era. O Valentino tá querendo vir, hein, já? É, o Valentino, tá certo. Então, gente, olha, uma ótima tarde pra vocês. Um grande abraço e amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Esporte Ação. Até lá. Valeu. Tchau, pessoal. Pode ficar. Tchau, tchau. Música